Corpo e Movimento O José Carlos Farah Há vários estudos científicos que indicam que a atividade física contribui no processo de recuperação de pessoas dependentes químicas. Considerado um problema de saúde pública, segundo dados do SUS, entre 2005 e 2015 foram feitas 604 mil internações por dependência de substâncias ilícitas, não incluindo o álcool e o cigarro. Juntamente com fármacos e terapias, Farah explica que a atividade física se contrapõe aos efeitos nocivos da dependência, proporcionando bem-estar aos pacientes. Este é o assunto da coluna de hoje. Olá, ouvintes. Falaremos hoje de como a prática da atividade física ajuda no tratamento de dependentes químicos. A dependência química é um problema de saúde pública e muito preocupante. Segundo dados do SUS, entre 2005 e 2015 são os últimos dados disponíveis, foram feitas 604 mil internações provocadas pelo útero de substâncias ilícitas no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. Não estão computadas aqui as internações provocadas pelo álcool e o tabaco. Esse número deve aumentar muito. A Organização Mundial de Saúde define a dependência química como uma doença crônica progressiva, ou seja, que piora com o passar do tempo e que pode gerar outras doenças que podem ser fatais. Segundo a classificação internacional de doenças, as substâncias causadoras de dependência química são as mais comuns, álcool, tabaco, cocaína, derivados do crack, a maconha, entre muitas outras. E, como eu já disse, essas são as substâncias que mais comumente causam a dependência. Além do tratamento terapêutico, como fármacos e as internações, a atividade física ajuda na recuperação. Muitas instituições mantêm equipes multidisciplinárias para o atendimento ao dependente químico, que passa pelo atendimento médico-psiquiátrico, a psicoterapia de grupo, reabilitação psicossocial, treinamento da aptidão física, ou seja, a atividade física está aí, também orientação familiar e nutricional. A prática da atividade física, atuando como apoio ao tratamento do dependente químico, se contrapõe exatamente nos efeitos nocivos dessa dependência e que o dependente químico sofre. O dependente químico sofre com o desequilíbrio tanto físico como mental e a atividade física tende a equilibrar esses sistemas. Como já comentado em colunas anteriores, a atividade física melhora a autoestima ou humor, diminuição do estresse, melhora o relacionamento social e a sensação de prazer. E também, como já dito, todos esses benefícios se contrapõem aos malefícios do dependente químico. Os efeitos não são instantâneos, mas a prática sistemática somada ao tratamento terapêutico dará bons resultados. Existe alguma modalidade esportiva específica que seja mais indicada? A atividade física, como já dito, faz parte do tratamento psicoterapêutico, ou seja, de todo o tratamento do dependente químico. Em princípio, qualquer atividade física ajuda, seja ela feita com a prática autônoma, ou seja, sozinha ou supervisionada. Mas a atividade em grupo é a mais recomendável e lógico, dependendo de cada caso, onde a indicação médica é o mais importante. O CPUS, em parceria com a COLE, atende essas pessoas e tem como objetivo principal a melhora da condição física e mental. O que eu quero dizer é que existem vários grupos de apoio. É só a gente procurar. E, repito, a atividade física ajuda muito nesse processo de recuperação. Este foi José Carlos Farrá, falou comigo, Ivanir Ferreira, para a Rádio USP. Anote aí. Se você tiver alguma dúvida ou queira mandar alguma sugestão para esta coluna, mande um e-mail para cp.usp.br. Aos cuidados do professor Farrá. Corpo e Movimento Por José Carlos Farrá Por José Carlos Farrá Por José Carlos Farrá Por José Carlos Farrá Para a Rádio USP Por José Carlos Юiz